E aí a sua mãe conhecia alguém que chegou no Instituto Fukuda, mas chegou porque alguém viu lá e falou, peraí, cara, esse cara aí tá indo muito bem, vamos levar ele lá ou não, foi só um acaso. Não, essa pessoa era um irmão da igreja, um conhecido que ficou sabendo do método do professor Fukuda, que ensinava crianças, então ele já era adulto e também queria ensinar crianças, então ele foi lá pra aprender o método do professor Fukuda. Ele falou, olha, tem um professor japonês maravilhoso, que ele tem muito jeito com criança e tal, a escola Fukuda tá aí, o Instituto Fukuda tá aí, todos os músicos hoje formados pela família Fukuda estão espalhados pelo mundo. Isso era que ano mais ou menos, Rodrigo? Olha, isso eu tinha...